Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Ao longo destes 40 anos de democracia, todos os governos encontraram e enfrentaram problemas. Hoje, temos pela primeira vez um governo que se demitiu de governar. O atual governo, confrontado com o fracasso da sua política, está em greve de zelo. Terminou. Os sinais do fracasso começaram com as demissões de dois ministros-chave, das áreas de governação-chave para este governo, as finanças e a economia. Demitiram-se e demitiram-se com o estrondo, tornando públicas as razões das suas demissões. A impotência, o fracasso, os resultados das suas políticas, em particular no aumento do desemprego. A demissão do governo ocorreu no verão de 2014, quando, perante os sumos sucessivos do Tribunal Constitucional, o primeiro-ministro anunciou ao país, na festa do reinício da temporada política do PSD no Pontal, que desistia da reforma da Segurança Social, remetendo-a para depois das eleições de 2015. Demitiu-se de governar. Aproxima-se o final da legislatura e o momento da escolha entre a continuação de um governo que agravou todos os problemas do país e uma alternativa consistente e credível que dê a Portugal e aos portugueses as razões de uma esperança nova. O governo não tem dúvidas sobre o sentido da avaliação e da escolha dos portugueses. O governo já não tenta evitar a sanção, pois sabe que ela é inevitável, mas tenta minorá-la, recorrendo à mistificação mais inverosímela e grosseira, pensando que os portugueses vão deixar iludir ou enganar. O governo só é bom a fazer o mal. Todos ou quase todos os indicadores negativos aumentaram. A dívida, o desemprego, a pobreza, a recessão, a desigualdade, o insucesso escolar. Todos ou quase todos os indicadores positivos diminuíram. O investimento, a competitividade, o desenvolvimento humano, a escolaridade, a investigação científica, o fomento cultural. Por muito que o Primeiro-Ministro ache que tudo é normal e se comporte como se isto fosse normal, não é. Não é normal as aulas não começarem a tempo e as escolas fecharem portas a meio do ano por incumprimento das obrigações do Ministério da Educação, como acontece com o ensino especial e no ensino artístico. Não é normal os orçamentos de Estado necessitarem de ser retificados todos os anos, várias vezes. Não é normal os tribunais ficarem paralisados. Mas é no Serviço Nacional de Saúde que a situação atinge contornos mais graves. Apostado em cortar mais do que o acordado com a Troika, o Governo desinvestiu nos centros de saúde, reduziu a contratação de profissionais de saúde e proibiu os hospitais de contratar. Milhares de profissionais de saúde, formados em Portugal, nas universidades portuguesas, com o seu esforço e os seus pais e também com o dinheiro dos contribuintes portugueses, emigraram porque o Governo lhes disse que eram desnecessários no seu país. Agora o Governo, perante o desastre e as suas terríveis consequências, tenta emendar a mão e pede aos hospitais que contratem mais profissionais. Na mesma lógica, controle de danos. O Governo, que nestes três anos extinguiu milhares de camas no setor público, vem agora pressurosamente anunciar que quer abrir 600 novas camas. No Instituto Nacional de Emergência Médica, duplicaram os tempos médios de espera pelo entendimento de chamadas. Mas é o cenário dramático que atualmente se vive em muitas das urgências dos hospitais portugueses e que todos os dias nos entra pela casa dentro, que constitui um verdadeiro libelo contra a impreparação e a incompetência do Governo. Não são normais os tempos de espera médios em muitas urgências e não é normal as pessoas morrerem depois de horas à espera de assistência nas urgências hospitalares. E esta situação não é isolada ou ocasional e não resulta de um fluxo anormal às urgências. Resulta da falta de capacidade de atendimento. Num dia, o Secretário de Estado da Saúde diz que os hospitais públicos vão mandar doentes das urgências para os hospitais privados e no dia seguinte o Ministro diz que afinal não vão. O método, ou a falta dele, é sempre o mesmo. Avanços e recuos, desorientação total, ausência de estratégia, numa palavra, incompetência, numa outra palavra, irresponsabilidade. Agora, perante tudo isto, o Governo quer nos atirar areia para os olhos. A mesma areia na qual longamente e com uma avestruz enterrou a cabeça. No caso das urgências, desculpa-se com o Natal e com o frio. Pelos vistos, o Governo não estava à espera de frio em Janeiro, nem do Natal em Dezembro. Como não devia estar à espera do início do ano letivo e da abertura do ano judicial em Setembro. Neste momento, é um Governo que se tornou vítima da sua própria propaganda. Só alguém com uma descolagem total da realidade, com um desfazamento gigantesco da opinião dos cidadãos e com uma total insensibilidade social, consegue dizer que a situação do país é hoje melhor do que era há quatro anos. Na apresentação do Programa Eleitoral do PSD, o Primeiro-Ministro afirmou este programa está muito além da troika e queixou-se. Portugal está hoje com uma maior dívida pública do que há memória e tem um nível de desemprego que ameaça a coesão e a justiça social. Foi em maio de 2011. Pois hoje, quase quatro anos depois, Portugal tem de facto a maior dívida pública do que há memória e tem mais desemprego do que tinha nessa altura. Este Governo falhou e falhou clamorosamente naquilo que assumiu como a missão principal e em nome do que sacrificou os portugueses. Bem pode o Vice-Primeiro-Ministro gabar-se do crescimento das exportações e fazer os números de propaganda que quiser, mas a verdade é que 2014 foi um dos piores anos de crescimento das exportações dos últimos 20 anos, o quinto mais fraco. E embora a Europa, o nosso maior mercado, tenha voltado a crescer, em 2014 as exportações de bens travaram e o seu comportamento nos últimos meses tem sido medíocre. Bem pode o Vice-Primeiro-Ministro fazer de conta... Primeiro o seu tempo, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente. Bem pode o Vice-Primeiro-Ministro fazer de conta que está muito contente com o aumento do peso das exportações do PIB nos últimos 5 anos. Mas esta tendência de crescimento já vinha de trás, mesmo quando também o PIB crescia. Agora o peso das exportações aumentou, também porque o PIB caiu, não porque tenha crescido mais depressa, mas antes porque os portugueses e o país ficaram mais pobres. No plano económico e no plano social, ao nível global e ao nível setorial, no domínio nacional e no domínio internacional, a ação deste Governo tem um nome que a descreve e a caracteriza. Fracasso. Não há eleitoralismo que o salve. O Governo... Quero terminar, Sr. Deputado. O Governo quer agora receber os louros e apropriar-se das medidas decretadas pelo Tribunal Constitucional que o Governo sempre combateu e apresentar como sinal do êxito da sua política o fim da contribuição extraordinária para a devolução de 20% dos cortes dos salários e das pensões. Esta devolução foi feita por determinação do Tribunal Constitucional, contra a vontade e contra a estratégia do Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado.